Finalizada a tela de calibração do sensor de fluxo e sensor de oxigênio, agora nós podemos ir para a tela de admissão de pacientes, clicando nessa opção. Então nós temos aqui algumas definições importantes, como o tipo de ventilação invasiva e não invasiva. No caso Covid, nós vamos trabalhar com ventilação invasiva. Nós temos o tipo de paciente, homem, mulher, adulto e criança. Lembrando que esse ventilador não tem perfil para ventilar paciente neonato. E agora nós vamos definir a altura do paciente, que ele já está sugerindo 1,50 m, mas nós vamos parametrizar de acordo com o perfil do nosso paciente. Então vamos supor que vamos ventilar um paciente de 1,70 m. Vamos clicar com o nosso botão. E agora vamos entrar aceitando essas definições. Paciente, homem, adulto, ventilação invasiva, altura 1,70 m, peso ideal 66 kg. Temos agora a escolha nesse menu dos modos ventilatórios. Vamos começar pela opção volume controlado, em que nós temos algumas informações importantes. A primeira, frequência respiratória, que já está indicando aqui 15 restrações por minuto. Se houvesse necessidade de aumentar essa frequência, nós poderíamos opcionalmente usar o nosso botão aqui do lado. Volume corrente, vou manter em 400 ml, mas lembre-se que nós podemos também alterar esses valores mexendo, alternando aqui no nosso botão à direita do nosso equipamento. A pipe, a pipe fisiológica de 5, mas digamos que eu queira colocar um pipe de 10. FO2 de 40%, vou mantê-la. Tempo respiratório de 1 segundo, e o tempo de pausa vai ser um parâmetro que nós vamos manter. Então, definidas essas parametrizações, nós vamos clicar na opção aceitar, no canto inferior esquerdo do ventilador. Então, essas informações já foram armazenadas, e agora no canto direito do ventilador, no canto direito inferior do ventilador, a opção iniciar a ventilação. Nesse momento, nós temos uma tela com três curvas, pressão, fluxo e volume, são informações gráficas que estão representando a mecânica respiratória do paciente, e à sua direita, a evolução dinâmica desses valores em tempo real. Na primeira opção, a pressão de pico, aqui embaixo, a pipe, pressão positiva no final da inspiração, frequência total de 20, F2 de 40, volume minuto de 8,7 litros por minuto, e o volume corrente de 400. Na parte inferior, nós temos a informação do tempo respiratório e da pausa. Se quiséssemos mais informações adicionais sobre o que foi programado, nós podemos acessar a opção mais parâmetros, onde nós temos o resgate daquilo que foi programado. F2 de 40, pipe de 10, frequência de 20, e o volume corrente de 400. Se houver necessidade de reparametrizar essas informações, nessa mesma tela, nós podemos clicar e ajustar alguma variação desses valores para reparametrizar a ventilação mecânica. Então, observe que a pipe, que foi o item ajustado nessa demonstração, já se adequou àquilo que foi definido. No mesmo exemplo, se eu baixar a frequência respiratória para 12 respirações por minuto, o equipamento responde com esse ajuste. Ele espera alguns ciclos, e a gente já observa que nos ciclos seguintes já está acontecendo a acomodação e ajuste do volume ou da frequência parametrizada na parte inferior do equipamento. A qualquer momento, você pode redefinir os parâmetros de alarme máximos e mínimos, bastando clicar na opção menu principal, onde você tem a reapresentação das telas de parametrização da modalidade escolhida. Então, você pode entrar na aba limites de alarme e redefinir o parâmetro de valor máximo e mínimo de alarme, bastando clicar na opção menu principal. Para retornar à tela gráfica, você tem duas possibilidades, clicando no X ou clicando novamente em menu principal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto